Pessoal, tô aqui fora com eles, ó. Mas aqui em casa tá uma bagunça, igual eu tenho mostrado pra vocês. Não bastasse tá arrumando lá o canil deles, tá tendo um vazamento ali, aí mandaram arrumar. A dona aqui da casa mandou arrumar. Então aqui tá uma bagunça, ó. Não tá podendo mexer na torneira aqui fora. Ó. Aí eles tiveram que dormir essa noite aqui fora. Aqui fora acordou daquele jeito. Aqui já tá até mais ou menos, né? Não tá podendo lavar, não tá podendo mexer, porque vai quebrar mais, parece. Tá desse jeito. Né, Gandão? Então o cuidado tá tendo que ser redobrado com eles. Ai, não é fácil não. E eles derramaram, não é que derramaram. Eu pus ração aqui fora pra eles ontem, mas como eles já têm... É muito curioso, gente, que eles já têm a rotina deles de comer, né? Eu pus a ração aqui fora pra eles ontem, eles não quiseram comer muito, não. Deixaram muita. Acho que eles têm o hábito de comer naquele lugar, né? Eles não gostam. Eu pus aqui pra eles, eles não gostaram muito, não. Né, Gandão? Que é o Menin Gandhi. Ai. Bafurida. Ela continua bafurida a mesma coisa. A feridinha tá fechando, gente, mas demora. Ai, isso tem que dar uma angústia. Eu fiz um curativo ali e vi girar nela 24 horas. Quando eu não posso vir a dirigir, aí eu tenho que pôr a focinheira nela. Infelizmente. Porque ela é danadinha, ela arranca tudo, lambe, tira o remédio todo. Essa bafurida é muito danada. Né, se é uma meninada doida. Agora eu vou pôr comida pra eles. Ai, pra eles lá em cima. Ai, pitucão. Lá em cima. Porque parece que já secou lá na parte de cima. Acho que fez umas escadinhas lá, depois vai mexer nas telhas. Ai, deixa eu ir lá com eles, né? Bora, gente! Gente, eles amam a casinha. Pra poder tirar isso daqui ontem pro pedreiro mexer foi um custo. Olha, olha a cara de pitucão. Eles amam, eles amam o canil deles. Amam. Eles ficam doidos, ó. Olha. Aqui. Ó. Vão! Eles gostam demais daqui, gente. Olha. Vão, seus povos doidos. Eles amam o canil. Ai, gente. Sei lá. Até mais. Né, mamãe? Cadê a mamãe linda? Mãe? Ela não vem, gente. Porque eles ficam na pulação. Ela não gosta. Essa mamãe é louca. Deixa eu ir lá. Né, mamãe? Vem cá, meu amor. Essa mamãe é louca. Essa mamãe é doida. Essa mamãe é louca. Vá furida. Né, gandã? Vão, vão lá. Pô, papá. Até mais, gente. Curte aí. Compartilhe. Inscreva no canal. Deixa os comentários. E ativa o sininho aí. Pra receber os vídeos. Tá bom? Beijos. Tchau. Tchau.